O respawn foi em cavalo então aqui tem uma gun, acho que só tem mais um amigo meu aqui por enquanto é nosso então tá tranquilo Andar com calma aqui, opa Tá um lag desgraçado aqui em cavalo Vocês deixem aí no comentário se é normal esse lag aqui nessa cidade porque até então só nela O carinha passou ali, já acertou um nosso Vou pedir pro cara aguardar lá que eu vou tentar salvar Que as vezes a galera não confia que você vai ajudá-lo aí e dá suicide entendeu? Segura aí, vamos ver se ele vai esperar também né Tá pau Um tanque Meu irmão o FPS tá lá embaixo E esse jogo é engraçado, eu tento colocar no low, coloco no mais baixo da resolução e ele continua o FPS igual Então é problema de otimização, acho que não tem nada a ver com o seu computador nem com a placa gráfica É o jogo mesmo que é assim Não muda em nada, se colocar no low, se colocar no high eu tô jogando no ultra Por isso eu prefiro jogar no ultra porque se eu colocar no low vai ficar o mesmo FPS então Já que eu vou ter uma qualidade bem melhor E o FPS não vai mudar nada Cara, a galera tá invadindo aqui Foi eu chegar aqui que a galera invadiu BR Fox O clã BR Fox, esses caras são São sinistros É, o brother tá indo eu vou também É, o brother tá indo eu vou também É, até então tá limpo Vou ter que sacar que eu tô com pouco dinheiro em mão Vou sacar 10 pra comprar uma mira boa Carro vim ali, eu pensando que era um inimigo, fiquei com Fiquei com medo Fiquei com medo Opa Começou a treta, comprar logo aqui a arma A velha Cyrus 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 Eu vou levar a LRPS A velha Cyrus Fui um erro não ter pego da outra vez Tira esse boneco que chama muita atenção Caraca, eu tô ficando careca ó Eita Pau! Galera regaçou em Poxa, eu não posso usar TS, eu to gravando Ai não, não é legal Prefiro gravar o vídeo narrando pra vocês do que Com áudio do TS As vezes ajuda muito Se montar estratégia legal Baixa maluco, os cara tão aqui ainda, ó Agora tá ruim, hein Eu acho que varro a parede Se ele aparecer aqui eu BR Fox McQueen Calma brother É um amigo Esses caras não tão só aqui não, tenho certeza como tem mais alguém Vamos tentar ser mais esperto que eles Tô falando Ué, o cara deu suicide? Bicho, espera que vão curar Pelo amor de Deus, esses caras são muito Desligados Espera que a galera vá lá e cura Aê Cara, eu vou sair daqui de perto e vou tentar pegar eles por Por uma casinha dessas Tentar ser um elemento surpreso aqui Opa Nossa Tomou um tiro Eu errei os dois primeiros, ó Acho que ele nem sabe de onde veio o tiro Certo é isso, ele não sabe de onde veio os tiros Eu dei quatro, acertei um Pelo menos aparentou aqui eu ter acertado um Eis que me chegam ao modo Acho que é Blue 4 É Menos mal Ele tá dentro da ruína dessa casa Tô só esperando ele colocar a carinha Aqui pra tomar um pé Opa, ele tá lá em cima A cabeça Borreu Tomou um headshot pra deixar de ser otário Caraca, ainda tô por aqui, ó Ah, o cara já foi lá, deve ter pego o dinheiro dele Vou pegar pelo menos essa água aqui pra O tiro valer alguma coisa Tá sinistro, a galera cercou mesmo aqui Opa Opa Opa, acertaram o cara aqui na minha frente, ó Cara, segura aí que eu vou ver quem foi que te matou Pra eu poder te reviver Espero que ele Que ele aguente ali, né Que as vezes o cara não espera Também não vou meter a cara ali porque o cara que matou ele deve estar perto Olha ele Toma, mané O cerco tá grande aqui Resetou o servidor Eu saí de cavalo aqui Tava muito tenso lá Eu vou tentar Volta pra Pyrgus Galera, tem uma missão aqui que eu acho que eu vou Tentar comprar ela sozinho Esses dois barquinhos Deixa eu logo olhar se não tem ninguém aqui Eu sei que Não é uma quantia boa de grana, mas Liberar armas Vou ver se eu compro ela pra Juntar uma graninha que eu tô fraco Tenho 15 mil guardado e 14 mil e 500 na mão Esperar chegar um pouquinho mais próximo 600, 700 metros 730 Esses caras da EA são muito OPs, eles veem você de longe, então eu tenho que ter muito cuidado 620 metros Aí, matei o piloto Ué Ah, o barco tá desgovernado O gunner pulou Acertar dentro da água é terrível Não sei se é bug Eu sei que você Atira, ó Caraca, já me viram aqui dentro do O cara não tem visão termal Não tem nada, me viu aqui A 700 metros de distância Tô falando que são OP Corre, maluco Acerta agora Olha lá o gunner Ó, o tiro passa por cima É, é bug A outra lancha tá lá desgovernada e enquanto a que tá com os dois ocupantes ainda Parou aqui Agora eu tenho que ir Agora eu tenho que ir com calma aqui Agora eu tenho que ir com calma aqui O cara tava me vendo a 700 metros, imagine a 20 E sem falar que eu tenho que ter cuidado com o gunner da outra lancha que ele pulou e caiu Eu não tô mais com visão dele Ele caiu na Na água, ele veio pra terra e eu não tô mais vendo Tem que ir com calma Acho que eu vou Pegar muita arma legal aqui Quer dizer, se eu conseguir Matar os dois caras Eu vou guardar as armas E depois eu venho aqui pegar Porque a treta tá lá em cavalo agora e A galera tá precisando de ajuda lá Vê se eu completo a missão Guardo as armas Bloqueio aqui a caixa Se bem que alguém pode ver também né Desbloquear mais Com calma Tem que mirar com calma Um já foi Nossa Ih, atravessou o cara Aí O outro tá vindo aí, vocês viram né Ele veio por trás das árvores Ele tá vindo por trás das árvores Aí bonitão Dá um mole aí pra tu ver Nossa Que queda feia Pronto, fiz a missão Três caixas de arma Vou deixar guardado nessas árvores Não tem dinheiro Só munição mesmo Só conferir aqui É, não tem dinheiro O amigo tá me pegando aqui pra gente ir pra Cavala A treta tá rolando lá e Vamos nessa E aí Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Vou procurar uma casa dessas aqui para esperar a treta começar, que eu sei que vai começar. Tive muito azar em entrar naquele helicóptero. Acho que aqui é um bom lugar para ficar de olho na galera. Pronto. Curta, compartilha, comenta, fui.